O deputado estadual Tiago Aurique, o presidente da CPI da Enel, anunciou nesta sexta-feira a criação de um site para que as pessoas possam registrar suas reclamações e problemas com o serviço da concessionária. Ao acessar o site www.ajudeacpi.com, o internauta vai preencher um formulário com 12 perguntas referentes ao serviço da concessionária. Após o preenchimento, o documento é encaminhado para a CPI, que fará uma análise da reclamação e dará andamento durante as reuniões do colegiado. Na semana passada, a CPI aprovou o plano de trabalho e a convocação de representantes de órgãos de controle e fiscalização para que eles possam apresentar um panorama da atuação sobre a Enel. Pessoal, passando aqui para compartilhar com vocês uma ferramenta muito importante que a gente montou na CPI da Enel, que é um site onde a população pode entrar, preencher um formulário e passar para a gente quais problemas tiveram com a empresa, como vocês foram atendidos. Isso vai servir para que a gente possa nortear o nosso trabalho e, se Deus quiser, concluir com muito sucesso para a gente resolver esse grande problema que tenha cometido a nossa região do Grande ABC, mas também toda a região metropolitana de São Paulo. Vamos participar lá, pessoal. Vou deixar o link aqui para vocês na legenda. Um abraço a todos. Acompanhem com a gente. Um abraço a todos. Um abraço a todos.